Luzes estranhas apareceram mais uma vez no céu da Rússia e isso acabou chamando a atenção de todo mundo na internet. O mais engraçado é que essas imagens impressionantes não foram, até o momento que eu gravo esse vídeo, divulgadas, melhor dizendo, por nenhuma grande mídia, seja no Brasil ou seja fora daqui. Pessoal começou a me mandar isso aí lá no Instagram, começaram a mandar o link pra mim aqui nos comentários no YouTube, pedindo pra que eu comentasse sobre essas imagens, o que poderia ser, se é uma montagem, se é um fake, se é um fenômeno atmosférico, o que é isso? Nós vamos falar um pouco sobre este fenômeno, se ele é falso ou não, e também sobre a região onde aconteceu, que é em Yakutia, não sei se eu pronunciei correto, que é um lugar da Rússia ali que tem uma história um pouco peculiar quando se trata de avistamentos estranhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas estão já associando isso aqui a alguma espécie de nave alienígena, no mínimo a abertura de um portal. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que tossir aqui um pouquinho. Essa nuvem aí, pessoal, ela é um portal, ela é um fenômeno atmosférico? O que poderia ser isso? Eu vou fazer uma mudança aqui na coloração dessas imagens pra gente dar uma analisada melhor. Mas de cara, uma coisa que me chama a atenção é que a maioria das pessoas que apelam pra aquele ceticismo forçado, não ceticismo inteligente, que é o que eu prego aqui, né? Mas aquele ceticismo forçado, onde de cara a pessoa já fala, não, não pode ser porque é impossível de acontecer e ponto. Elas já puxam aquela carta na manga de que isso aí é um fenômeno atmosférico desconhecido. O caso das luzes de Porto Alegre mesmo, o pessoal tava falando que era o planeta Vênus. Não, o planeta Vênus, que tá refletindo não sei aonde, e aí dá a impressão que é uma luz. Quer dizer, as luzes se movem de maneira inteligente, há relatos de que as luzes, houve luzes que seguiram aviões, não nesse caso de Porto Alegre, mas em casos mais antigos. E as pessoas falam que isso aí é fenômeno atmosférico, ou quando não tem escapatória, eu falo, não, isso aí é um delírio coletivo. No caso dessas luzes aqui, pessoal, algo me chama muito a atenção e que me leva a crer que possivelmente essas luzes são reais pelo seguinte motivo. O histórico de fenômenos estranhos que acontecem nessa região é muito longo e extenso. Primeiro, vamos dar uma mexida nessa cor aqui, que eu quero mostrar pra vocês, ou pelo menos tentar encontrar com vocês, algum detalhe que a gente não tenha percebido no vídeo in natura. Olha que expressão legal, vídeo in natura. Vamos baixar aqui um pouquinho o gama, vamos dar um pouquinho mais de contraste, vamos baixar mais o brilho. Você já pode perceber que tem uma luz vermelha em destaque logo ali na frente e tem uma luz mais clara que ela cria uma forma, como eu posso dizer, um pouco peculiar logo embaixo. Lembra um anjo, mas não tem nada a ver com o anjo, não estou falando que é o anjo, só estou aqui ilustrando pra vocês, tá bom? Vamos aumentar um pouquinho a saturação? Não, primeiro eu vou diminuir a saturação, vamos ver aqui em preto e branco, não dá pra ver nada de extraordinariamente diferente. Agora, ó, dando um grau aqui na saturação, a gente começa a perceber alguns detalhes a mais nessa luz aqui. E o que me chama bastante atenção é que a parte de baixo ali, eu não sei se vocês estão percebendo, a parte de baixo parece que tem uma luz central, tá? Em cima, você percebe um brilho de uma outra cor e ali do lado direito da tela tem uma luzinha vermelha ou algo que lembra aquela brasa de fogo, não sei se vocês conseguem notar aí. Se você fizer uma pesquisa aí no Google e procurar por pinturas, principalmente essas pinturas antigas, pinturas religiosas, de anjos no céu ou de santos que apareciam no céu, que desciam do céu e tal, você percebe aspectos nas pinturas muito similar a essa forma que a gente encontrou aqui. Não estou dizendo que tem a ver com os anjos, não estou dizendo que tem a ver com santos, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existe uma similaridade. Ou seja, possivelmente pessoas que pintaram isso se baseando em relatos ou até mesmo se baseando em seu próprio testemunho podem ter visto fenômenos parecidos no céu com a aparição de seres extraterrenos que foram associados a figuras angelicais, a santos e afins. Lembrando mais uma vez que a nomenclatura anjo, tá? Ela foi a forma religiosa no contexto judaico-cristão para categorizar esses seres que não são da Terra. Muitos desses seres que não são da Terra. Porque a palavra anjo ali dentro do seu principal contexto significa mensageiro. A mesma coisa a palavra demônio dentro de um outro contexto também significa mensageiro. Ou seja, aquele que vem de fora, o mensageiro que vem de um plano superior, de outro lugar que não é exatamente o plano que vivemos. E todos eles sempre apareceram, sempre se manifestaram trazendo alguma espécie de mensagem. Ou para um povo, ou para uma humanidade, ou para a humanidade em si. Então, pessoal, quando eu faço essa correção de cor aqui, eu não consigo encontrar aspectos de montagem. Isso aí que está aparecendo no céu, de fato apareceu? Quem filmou isso aí, de fato filmou isso? Não se trata de um vídeo manipulado, com programas de edições, nada disso. Aí as pessoas perguntam, ah, mas isso aí pode ser um teste de arma russa? Ou será mesmo? Não sei, tenho minhas dúvidas, tá? Não sei que tipo de arma poderia gerar esse tipo de fenômeno no céu. Algumas pessoas falam assim, ah, pode ser Blue Bean. Eu duvido, não acredito muito nessa teoria do Blue Bean, não da forma como a maioria das pessoas acabam pregando aqui na internet. Porque nós estamos vendo ali um certo aprofundamento na imagem. Ou seja, você consegue enxergar contornos, algo muito mais sólido. Você consegue sentir uma solidez naquilo que está sendo filmado, tá? E o holograma, por mais perfeito que ele seja, para quem tem olhos clínicos, para quem entende um pouco de imagem e tal, ele deixa passar a questão do 3D. Vamos dizer assim, a profundidade, os contornos não são tão perfeitos assim. E fica com a aparência mais translúcida do que sólida. Vou usar essa expressão para que facilite o entendimento de vocês. E aí eu estou vendo uma certa solidez naquilo que está aparecendo no céu. Ou seja, isso aí não é um holograma, na minha opinião, tá? Não é um holograma. Se trata, de fato, de alguma coisa que apareceu ali no céu. Agora, é um portal? É um OVNI? É uma nave? É um teste de arma russa? Que porra é essa? A gente não sabe explicar ainda. E como eu falei para vocês, essa região aí onde aparecem essas luzes, tá? Em Yakutia. Ela carrega uma longa história aí de fenômenos estranhos acontecendo no céu. Esses fenômenos estranhos, eles podem estar associados ao governo russo? Pode também. Eu não vou descartar essa possibilidade em hipótese alguma. Agora, em declarações não oficiais, tá? Que se tornaram boatos, mas que tem um certo peso, principalmente para quem estuda ufologia e tal. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, supostamente já havia falado sobre os Anunnaki, já havia falado sobre os reptilianos, acusou supostamente que a rainha da Inglaterra, né? Era supostamente a reptiliana, que ele viu ela se transformar na frente dele e tal. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas tudo isso são boatos especulativos, ou seja, informações extra-oficiais. E quem acompanha a história da Rússia sabe que a Rússia também é perita em fabricar fake news. Agora, esses fenômenos que acontecem ali no céu de Yakutia, que é uma região ali da Sibéria, não são de hoje o que acontece. Isso aqui que você vai ver agora mesmo aconteceu na mesma localidade, em Yakutia, naquela região da Sibéria. Olha só o que foi registrado por moradores locais. É de fato impressionante. Olha isso, gente. Um diamante, parece que algo, uma forma de diamante aparecendo no céu. Olha aí. Ah, é um teste de arma russa. Será mesmo? Dá uma olhada nisso aí. Olha só o que apareceu no céu. Ah, isso aí é o Bluebeam. Ah, é um Bluebeam? Ah, mas isso aí pode ter sido pós-produção. Governo russo fez isso aí em computador, divulgou como se fosse algo que foi filmado por um cinegrafista amador. Desculpa, gente. E aí, divulgou para gerar desinformação. Será? Pode ser também. Mas não é de hoje que fenômenos estranhos acontecem em Yakutia. Muitas pessoas... É uma região muito remota. Não mora muita gente. Mas há relatos de muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, dessas luzes que aparecem no céu, desses fenômenos estranhos. Essa luz aí, agora que a gente acabou de ver, pode ser a abertura de um portal? Pode. Essas regiões mais remotas na Terra, principalmente regiões frias, como a Antártida e a Sibéria, o Alasca também, são regiões onde existem muitos avistamentos de luzes e objetos estranhos no céu. O fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, luzes, possíveis portais. A gente vê muito registro, relatos nessas regiões. Porque existem algumas teorias ufológicas, baseadas inclusive em mitos de povos antigos, do porquê que esses fenômenos acontecem com certa frequência em lugares extremamente frios da Terra. Mas eu não vou levantar isso aqui agora. Quem tiver pressa a estudar, faz um Google aí em inglês de preferência, para que vocês entendam por que seres de outros planetas ou seres de outras dimensões acabam optando também por essas regiões extremamente frias do nosso planeta. No caso, Sibéria, Antártida e Alasca. Correçãozinha de cor e aplicada, tá? Depois eu vou, se aumentar muito aqui não vai dar para ver direito. Vamos botar aqui o máximo de escuridão possível para a gente ver se consegue identificar alguma coisa de anormal ou algum vestígio de montagem, tá? Lembrando que isso aqui foi divulgado inclusive pela própria mídia russa. Como a mídia russa é estatal, ela é do próprio governo russo, obviamente que ela vai explorar principalmente os interesses do governo. Então, há possibilidade desse vídeo aqui ser falso? Ah, sim, mas não sei. Eu acredito que não seja falso esse vídeo. Olha lá, olha para aquilo ali. Sinceramente, não consigo encontrar vestígios de pós-produção. Vocês perceberam que parece que tem algo que é uma fumaça preta ali por trás? Vamos voltar aqui. Olha só, parece que é uma fumaça preta que sai ali de trás. Cara, é muito bizarro isso. Olha isso. Meu Deus, cara. Aí aparece essa luz em cima, como se fosse uma espécie de portal. Olha lá. Aí o objeto entra. É muito bizarro. É tão surreal que lembra muito filmes de ficção científica. E que leva, inclusive, as pessoas a um ceticismo. Quem pratica o ceticismo saudável e queira acreditar que isso aí seja algo forjado pelo governo russo, eu até compreendo. Agora, não dá para dizer que esse tipo de coisa é um fenômeno atmosférico. Se você trabalha com pós-produção, se você entende mais de pós-produção do que eu, eu ficaria extremamente grato se você compartilhasse aí conosco nos comentários, caso você tenha encontrado algum vestígio aí de pós-produção. Aparentemente, eu não encontrei. Esse vídeo agora que eu vou mostrar para vocês aconteceu no ano de 2021, tá? Na mesma região. Yakutia, Sibéria e tal. Olha só. Parece aí um negócio aí que lembra uma espécie de cometa, mas não é. Eu não estou colocando áudio aqui para não atrapalhar, mas tem um barulho estrondoso. Ó, perceba que tem uma luzinha aqui na frente, ó. Ela acende e apaga, ou seja, isso mostra que tem um objeto para cá, ó. E aqui a fumaça saindo, tá? Obviamente que a gente vai associar isso aí a um foguete. Obviamente. Não tem como você não associar isso a um foguete e pode, de fato, ser um foguete. Mas algumas pessoas e alguns portais que trabalham com ufologia chegaram a teorizar de que isso aí não seria um foguete, tá? Eu não estou afirmando que não seja um foguete. Eu estou dizendo que algumas pessoas acreditam que isso não seja foguete, inclusive moradores locais. Agora, uma coisa que colabora muito para que esse fenômeno, isso aí que foi visto no céu de Yakutia no ano de 2021, seja de fato um foguete, é por conta da região ser extremamente remota, né? Não mora muita gente e tal. Isso é o lugar ideal e perfeito para que o governo russo faça testes ali das suas armas e por aí vai. Quando você também vê descrições, desenhos e tal, de povos antigos, de objetos que vieram do céu, que carregavam os deuses e tal, ou seja, seres de outros lugares, seres de outros planetas, enfim, dentro da teoria dos antigos astronautas e tudo mais, você encontra objetos que lembram muito esses foguetes convencionais aqui. Não são exatamente foguetes, mas lembram um pouco, tá? Há teorias, inclusive, dizendo que os foguetes que a NASA e as agências espaciais russa e por aí vai, né? começaram a construir, são baseadas, inclusive, nesses relatos de povos antigos, né? Que viram os deuses descer do céu com esse tipo de tecnologia, né? Pode ser alguma coisa que não seja da Terra? Acho muito improvável no caso desse vídeo aqui, tá? Desse vídeo aqui que parece um foguete. Mas não duvido. Sinceramente, particularmente, eu não duvido. No entanto, o que colabora para que isso aí seja mera tecnologia terrena é o fato da Rússia sempre estar desenvolvendo ali armamento e tal e usar a Sibéria para poder testar esses armamentos para não deixar o resto do mundo saber o que ela está estudando. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês essa excelente matéria aqui que foi publicada em um site que não é do Brasil, já traduzi aqui para vocês, que fala sobre essa região de Akutia, né? Que também é conhecida como Vale da Morte, né? Os Mistérios do OVNI Siberiano, tá? Isso aqui, como vocês podem ver, está traduzido aqui do inglês para vocês. Rapaz, eu não sei por que esses ETs que eles tiram foto ou fazem montagem são tão feios, né? Aqui, o Mistério do OVNI Siberiano Vale da Morte. Em uma vasta área de Akutia, escassamente povoada na Sibéria, encontramos estranhas estruturas metálicas e evidências de explosões devastadoras semelhantes às explosões nucleares, perdão, gente, que se repetem a cada seis ou sete séculos. No noroeste da Akutia, na Sibéria, na bacia do curso superior do rio Vilijus, Vilijus, acho que é assim que pronuncia, existe uma área de difícil acesso que mostra sinais de uma catástrofe que ocorreu há cerca de 800 anos. Uma grande catástrofe arrancou toda a floresta e espalhou fragmentos de pedra por uma área de centenas de quilômetros quadrados, tá? E essa aqui seria a suposta área, tá? Se essa imagem é real ou não, tá parecendo mais fake isso aqui, né? Tá parecendo um fakezinho isso aqui, ou uma imagem ilustrativa para falar dessa área. Objetos de pedras misteriosos espalhados profundamente no permafrost estão espalhados por toda a área. Apenas manchas de vegetação especial revelam sua presença na superfície. O antigo nome da área é Ujujo Serkesak, acho que é assim que pronuncia, que pode ser traduzido como Vale dos Mortos. Por muitos anos, os Yakuts, não tá falando do Yakuts bebida láctea aqui não, tá? Leite fermentada não, viu? Habitaram esta área remota que se despenhou e ainda... Que despenhou, ó. Que desempenhou e ainda desempenha um papel importante no destino, não apenas da civilização, mas do planeta como tal. Agora, olha só, essa imagem de cá, ó, não sei se você tá vendo aí na direita, pode ser uma fotografia original, como pode ser montagem também. E tem essa segunda aqui, tá? Depois de reunir uma grande quantidade de notícias e matérias diversos, decidimos informá-los sobre algo que pode mudar o mundo ao nosso redor e nosso lugar nele, se a humanidade puder aceitar o que aqui é afirmado. A área de que falaremos pode ser descrita como vastos pântanos que se alternam com uma taiga quase intransitável. Sua área é de mais de 100 mil quilômetros quadrados, grande para caramba. Existem rumores interessantes sobre objetos de metal de origem desconhecidas localizados em toda a área. Para esclarecer o que quer que tenha existido quase desapercebido junto de nós e dar origem a essas lendas, devemos mergulhar na história desta zona e descobrir as suas superstições e lendas. Um parêntese aqui, pessoal. Não adianta você querer entender certas coisas que acontecem agora e entender certas coisas que aconteceram no passado, enquanto você continuar tratando como lendinha e mito no sentido pejorativo. Não, é lenda indígena, é lenda do povo antigo, é causa do povo antigo. Se você não parar para contextualizar o que mitos e lendas dizem, você acaba perdendo muita coisa interessante de alguma investigação para entender algo obscuro do passado da Terra. E é isso que a teoria... Esse é o ponto central, é o ponto de start, inclusive, da teoria dos antigos astronautas. Vamos continuar. Conseguimos restaurar certos elementos da paleontoponimia, afimaria, local, que corresponde de maneira surpreendente a antigas lendas. Todas as indicações são de que lendas e rumores descreviam coisas muito específicas. Vou mostrar aqui um ETzinho, um cadáver de um ETzinho, sei lá. Nos tempos antigos, o Vale da Morte fazia parte de uma rota nômade usada pelos Evenks. Levava de Boidaib a Anibar e a costa do mar de Laptev. Até 1936, um comerciante chamado Sanvinov negociava nesta rota. Quando o comércio acabou, os habitantes foram afastados aos poucos. Por fim, o velho empresário e sua neta Zina decidiram se mudar para Ziu-Ju-Kar. Em algum lugar na área, entre os dois rios conhecidos como Xel-Ju, casa de ferro na língua local, o velho a conduziu a um pequeno arco avermelhado, ligeiramente achatado, atrás do qual espiralavam as várias salas metálicas onde haviam pernoitado. O avô de Zina disse que os quartos eram quentes no verão, mesmo durante os invernos mais frios. No passado, havia aventureiros entre os caçadores locais que dormiam nesses salões. Mais tarde, porém, eles ficaram gravemente doentes e aqueles que dormiram lá por várias noites seguidas logo morreram. Os Yakuts disseram que o lugar era muito ruim, os pântanos e as feras não iam para lá. A localização dessas estruturas era apenas conhecida por velhos, pessoas de idade, que eram caçadores na juventude e frequentemente visitavam esses lugares. Eles viviam uma vida nômade e conhecer as especialidades dessa área, onde se pode ir e onde não se pode ir, significava a diferença entre a vida e a morte. Seus descendentes começaram a viver uma vida sedentária, então esse conhecimento passado foi perdido. Atualmente, as únicas indicações da existência dessas estruturas são os nomes históricos locais, parcialmente preservados e várias lendas. No entanto, cada um desses topônimos representa centenas, se não milhares de quilômetros quadrados. Essa foto aqui eu não sei dizer se ela é real ou não, parece fakezinho, tá? Enfim, tá aqui, só quis compartilhar. Essa é uma das várias histórias que se fala sobre essa região. Sobre as luzes no início do vídeo, não sei informar o que é, não sei dizer se é da Terra, se não é da Terra. A única coisa que eu sei dizer é que o vídeo não é montagem. Pode ser um teste de arma russo? Pode, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Pode ser algo que o governo russo mandou forjar ali, como se fosse um vídeo super realista, assim como o outro vídeo que eu mostrei pra vocês daquele objeto de forma de arma. Pode também, né? Tio Hutan aqui pode estar completamente errado. Eu nunca me apresentei aqui como senhor da razão. Agora, na minha opinião, baseado em vários relatos, vários mitos, várias lendas, que eu andei lendo aí sobre aquela localidade, tá? Há fortes indícios de que essa região aí, de fato, seja um local onde portais interdimensionais se abrem com frequência, tá? Agora, fica aí aberto o debate pra vocês, tá bom? Pessoal, peço desculpas aí pela tosse, pelo espirro. Eu ainda tô me recuperando, mas pegou o coroa aqui, pegou valendo, tá bom? Espero vocês no próximo encontro.